Tico mais arroz aqui, porque... Aprenda, comece, Vinicius. Se tivesse mais arroz, eu te dava... Ah, quer pegar arrozinho, eu entregar, ó? Entregar. Olha, tá ligado. Eu realizei isso, senhor. Agora é você. Quem vai realizar? Meu herói. Pra quem não sabe, esse filme é O Homem Que Desafiou o Diabo. Filme nacional. Brasileiro Nacional. Fica naquele todinho aqui dentro de mim, antes que eu vou honrar. Que estranho é esse? Tá querendo dar uma amiga? É de praia. Matão. 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 O que ele fez? Rapaz, vem a cor da cor da serena. O que eu vi é que eu enfiei a rapadura nela. Pegou a sua rapadura na hora do da comida e enfiou nela. Tipo assim. Ela ia matar ele? Vinicius, ele ganhou os dois fornos? Os dois fogos, quer dizer... Qual que é o Diagonal assim, Vinicius? Não, mas não vai dar. Dá? Dá. Se dá. Eu ligo outro. Então, cara, eu não posso ser que eu me... Pois é, eu tô morgado, eu tô ruim, tô bebido. Sabe, meu amigo, eu sou ruim bebido aqui. Tô aqui, sim, os ondas. Você já tá ruim. Tô ruim. Eles colocam meia meia. Olha o telefone nisso. Amanda. Olha o doi bandido. Morreu, né, não sei se... Morreu de câncer. Alô? Por quê? Bandido? É. Tá bom ou não forno? Não sei. Não sei, quando você tá... É porque demora, é um processo longo, né, Bebe? Mas vai ficar bom. Espera aí, a gente passa um pouco. Muita coisa. Tinha que exagerei, foi coisa demais. Nossa, vai ter paílho até semana que vem, Bebe. Não, para com isso, Fih. É ruim demais. É gostoso mesmo, cru? Toma! Ô, Liz, gostoso? Mas não, não comia, né, Fih? É, eu prefiro comida crua, tipo, peixe crua. Não, mas é... Carne vermelha crua. Carne mijada. Você sabe com o que você tá parecendo, Fih? O Tadeu. Com bonezinho. Não, ninguém é eu que eu cheguei meu prazer. Rapaz. Não faz essa qualidade. O humor dessa qualidade faz pena de ver morrer. Vem cá, vem, peraí. Mexer. Matar os bichinhos. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Só quem pode, quer sentir o bichinho desse boi, é o bando dele. Os camarões. Ô, Vinícius, como fala camarão em inglês? Brond. Brond? Brond, com P, bronze. Bronze. Mexe não. Mexe não, não. Muscle. Muscle. Soul, muscle. Muscle. Alright. Muscle. This, prawns, muscles. Muscle. That one. This, prawns, muscles. E kitchen. Rice. E lula? Sim, esse e lula, como que fala? Calamari. Calamari, 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 calamari. Alright, come here. Quando tá assim, porque eu tô pôs com geladeira? É, é, é. Esse aqui é o famoso... Paulinho. Paulinho, olha o Paulinho. Ô, Paulinho. Já tá no segundo aqui, ó. Rapaz, experimenta, experimenta, foi o fim. Isso. Vem ver com nós aí, Paulinho. A cabeça tá abrindo tudo. Vem ver com nós, Paulinho. Paulinho, ó. De Goiano. Nós dois estamos Goiano, ó. Dois Goiano na casa. Nossa, até agora você não desligou isso aí, cara. Nossa, ele tá fazendo ação. O tempo tá acabando, ele tá filmado. Pô, pessoal, pessoal. Pô, pessoal, pessoal. Pô, pessoal. Linha direta. Linha direta. Linha direta.